E agora, falar um pouco daquela questão que a gente veio batendo na tecla. Cara, tá barato ou não tá? É pra comprar ou é pra vender? E assim, um indicador que a gente olha bastante, que é o indicador que a gente chama de indicador de preço, é o EV EBITDA, como a gente falou, né? Porque ele... Quando a gente vai comparar diferentes empresas em diferentes segmentos, a gente precisa de alguma coisa relativa pra comparar. Então a gente pega o valor da empresa sobre quanto ela gera de caixa. Porque assim, se a empresa tá valendo muito, a gente consegue ver quão esticada ela tá. Basicamente é isso. Quão sobrevalorizada, além da geração de caixa, ela tá. É basicamente quantas gerações de caixa a empresa precisa pra comprar ela toda. É, pra comprar o valor dela hoje. Exatamente, é. Porque o EV é o market cap, que é o valor que tá lá negociado em bolsa, mais a dívida, né? Mais a dívida líquida, né? A aproximação do fluxo de caixa internacional. E o EBITDA ali embaixo é a proxy do fluxo de caixa. Exatamente. Não é de fato o fluxo de caixa, mas é uma proxy. Uma proxy, eu não sei como traduzir isso pra quem não entendeu. É uma aproximação. É uma aproximação, é isso. É uma prévia, vamos dizer assim, uma prévia. E aí assim, cara, quando a gente olha pra VEG, se a gente for olhar a média histórica, ela tá muito acima da média histórica. E aí assim, tem duas questões aqui, tá? Vocês podem falar, ah, putz, a VEG tá acima da média histórica, tá muito acima, mas essa sua análise tá ridícula. tá ridícula, porque você não tá computando esse potencial que a VEG tem nas receitas que ela ainda não gera. Nas linhas de negócio que ela ainda não gera receita, é de fato. Mas são coisas incipientes. Como que eu vou apostar? Você até pode justificar, por quê? Porque na média ela sempre negociou a múltiplos maiores. Exato, também. Por conta de ser mais resiliente, de não ter a margem, não ser prejudicado, de ter uma margem superior. Ó, se você for olhar a média aqui, tá quase 22, enquanto, pô, Tupi tá na faixa dos 6,80 ali. Randon na faixa dos 9, entendeu? Então é o dobro já. Já é o dobro. Ela negocia múltiplos maiores, porque ela tem um prêmio. Porque ela sempre entregou. Entregou mais. Ela sempre entregou. Ela é resiliente, tem margens superiores, não é alavancada. Então tudo isso justifica ela negociar múltiplos maiores. Aí você vai falar pra mim assim, poxa Igor, mas agora a VEG, ela é enxergada como empresa de tecnologia. Porque ela tá inserida na mobilidade elétrica. Ela tá inserida no mercado de energias renováveis, que são múltiplos geralmente mais altos. Beleza, mas ainda assim ela tá esticada, cara. Quando você vai comparar com os múltiplos desses mercados, por exemplo, a Aeres, que é uma empresa que tá posicionada no segmento de renováveis, ela tá negociando ali na faixa dos 30 vezes EV e EBITDA, entendeu? Então assim, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Pode ser que a VEG atinja um patamar ali. Cara, não olha pra preço se for comprar. Sempre tenta olhar pro múltiplo. Se ela atinge um múltiplo atrativo, cara, é uma boa empresa, entendeu? Então tem que ficar de olho nesse tipo de coisa.